Música Uma pesquisa sobre assédio foi realizada pelos institutos Avon e Data Popular. Pelo estudo, 27% dos homens entrevistados acreditam que não cometem violência se abusarem de mulheres embriagadas. O que será que os jovens pensam sobre isso? Fala, jovem! Eu acho que essa posição desses 27% aí que falam que a mulher é bebê, isso dá o direito deles fazerem o que quiserem, acho que isso é uma posição completamente equivocada. Tanto o homem como a mulher tem o direito de se divertir da maneira que acham melhor, isso não dá direito dessa posição machista e dessa quantidade até grande, 27% ter esse pensamento tão arcaico em relação a isso, então sou completamente contra essa posição. Eu acho que isso é uma imbecilidade, porque eu vi inclusive uma foto no Facebook esses dias que fala que assim, por que que o álcool condena as minhas ações e as minhas desculpas deles? Então assim, se o cara tá bêbado, ah, mas é porque eu tava bêbado, tipo, não foi a minha intenção. Se a menina tá bêbada, ah, mas ela pediu, né, ela tava bêbada. Então eu acho que... é claro que você tem noção de que você fica mais vulnerável, mas isso não é motivo pra você sofrer por isso, você é vítima de alguma coisa porque você bebeu, porque você estava numa situação de vulnerabilidade. Aliás, é um motivo pra que cuidem de você e não façam, não abusem dessa sua situação. Eu acho que ninguém tem o direito de tocar em ninguém, eu acho que é um super... As pessoas ainda vivem como antigamente, que acham que o homem tem o poder sobre a mulher, sobre o corpo da mulher e algumas mulheres, infelizmente, ainda tem esse pensamento de que a culpa é delas e elas têm que parar com esse pensamento, porque a culpa não é delas, a culpa nunca é delas, sabe, assim... Ninguém tem o poder sobre o outro de poder manipular a esse ponto. Eu sou totalmente contra, porque eu acho que a questão da mulher estar embriagada não seria uma desculpa pra os homens cometerem um abuso contra elas. Eu acho que seria mais uma desculpinha pra tentar mascarar, né, esse grande mal que vem por aí. O que eu acho engraçado é que se fossem os homens embriagados, por exemplo, em uma festa, que existisse uma quantidade de grandes homossexuais e eles fossem assediados quando estão bêbados, aí seria um absurdo. Aí a violência seria maior. Mas por falar da mulher ser dita como vulnerável e ser abusada por conta disso, não é dito como uma violência? Isso é um absurdo. A mulher, sim, ela tem o direito de sair, tem sim o direito de beber, não de ficar embriagada, porque eu não acho isso correto, seja homem ou seja mulher. Mas isso não faz dela um objeto, ah, peraí que eu vou abusar. Não, assim como se ela tá sóbria, tá no metrô, por exemplo, um rapaz chegue e assedie ela porque o metrô tá lotado, é um absurdo. Ela, ainda dita como uma vulnerável, é pior ainda. É uma violência mais grave ainda por ela não poder se defender. Absolutamente contra, né? Eu acho que tem a diferença de você ter uma abordagem tranquila, normal, pra conhecer alguém numa festa e, eventualmente, se essa pessoa tá bêbada. E é diferente você se aproveitar, ver que ela tá bêbada e se aproveitar disso e da maior vulnerabilidade que a bebida pode causar e tentar se aproveitar disso pra abusar ou violentar, né, a mulher. E isso é inaceitável. A legislação cada vez mais vem buscando proteger a mulher na sua condição de maior vulnerabilidade em relação ao seu gênero e esse assédio em razão, assédio sexual, né, porque tá bêbada é totalmente ultrapassado, assim, isso é inaceitável. Eu sou contra esse tipo de comportamento, porque uma vez que a pessoa tem consciência de que o ato que ela fez ou que ela está praticando é errado, ela não pode, independente da pessoa que está embriagada ou em condições, ou inconscientemente, eu acho contra esse tipo de ideia, porque a pessoa não tem nenhuma condição no momento de se defender, mas isso não me dá o direito de agredi-la ou de assediá-la, porque moralmente isso é um grave erro, né.